Esse é o funk de favelado, lançado mais de uma pedrada DJ Aladdin, o gênio dos beat Já que elas gostam do dinheiro, de uma vida cara Não vai proporcionar pra ela da seguinte forma A minha poste tá parando toda onde eu passo E elas comigo, tá querendo colar do meu lado Se tá pousada no meu ouro, 200 mil maciçado Vem conhecer meu mundo louco, faço dinheiro onde eu passo Faço como ela de quatro, tipo fazer um milhão muito fácil Tá pensando se viajar comigo, vou pra Milão sem saber fuzurar Eu não reclamo da vida que eu vivo, porque sei que vários sonham em ter E ter carro, uma mansão cara, e no contato várias bebê Vai aturar, não passa incomodando na área dos boys O carro mais caro que eles, porque nóis é nóis Eu demorei pra me enxergar, mas eu cheguei com a voz Tocando em todos os lugares da selva, suba Vai aturar, não passa incomodando na área dos boys O carro mais caro que eles, porque nóis é nóis Eu demorei pra me enxergar, mas eu cheguei com a voz Tocando em todos os lugares da selva, suba De aldemar, peguei nóis para tudo aonde passe O sorrisão no rosto, fazendo fumaça Incomodando aqueles que só quer fazer trapace Tá com pão nas put, elas é de graça Semana maluca, não sei mais o que eu faço Se eu pego meu carro e loto de puta de outro estado Fazendo fumaça, faço dinheiro fácil Sei que tua revolta é porque eu tô milionário Olha esse foguete, BMW na minha mão Vou sem capacete, Gabi toca o foguetão Eu já marquei com ela, vai mamar no navão De vestido encolado, tá com mó bundão Vai aturar, não passa incomodando na área dos boys O carro mais caro que eles, porque nóis é nóis Eu demorei pra me enxergar, mas eu cheguei com a voz Tocando em todos os lugares da selva, suba Sou herói Diretamente é Stuntz Love Fuck Stuntz Love Fuck Stuntz Love Fuck Legenda Adriana Zanotto